No design, mas também na responsabilidade socioambiental, né? E eles têm essa coisa do respeito não só à matéria-prima, quanto às pessoas, né, Galinha? Eu acho que você tem muito essa coisa do impacto que você tem desde o início. E eu acho muito legal, porque quantos anos você tem, Hugo? 28. 28. A marca dele já nasceu com esse propósito. São marcas que já nascem hoje com essa mentalidade, né? Conta um pouquinho desse início e dos propósitos. Muito legal, difícil. A gente nasceu com o dia, gente. A gente começou na faculdade ainda, seis anos atrás, eu e três amigos, na vontade de trabalhar numa coisa legal, era uma coisa bem, meio egoísta até. Cara, a gente quer trabalhar, fazer uma coisa bacana. E aí a sustentabilidade era uma premissa pra gente. A gente estava na faculdade de design e, enfim, você vê as raízes do design, como nasceu e tem a natureza do design de verdade, onde nasceu a escola de design e tudo mais. tem uma coisa social muito importante. E a gente veio disso, era uma premissa ser sustentável, contar uma história legal. E foi o que a gente fez quando a gente começou, com os óculos de madeira e tudo mais. E de lá pra cá a gente vive esse desafio, que são seis anos. O mercado, os caminhos do mercado são super complicados, complexos. Pra mim, a moda é muito acompanhar a velocidade. A gente estava ali dentro falando sobre moda, sobre... As coisas mudam, as pessoas têm necessidade de consumir coisas diferentes e aí as marcas se apoiam nisso também e produzem, sempre incentivando o consumo. E a gente vive hoje um desafio muito grande. Prazeres, é super complexo, conciliar a coisa do negócio, ser uma empresa, funcionar como uma empresa, ser rentável e tudo mais e ser sustentável, social. E aí a gente estava conversando, isso depende muito do consumidor, do valor que o consumidor percebe nesse tipo de modelo de negócio. Hoje a gente está no varejo, a gente tem uma loja no Rio Sul, uma loja no centro. A gente está fazendo óculos de grau, entrando numa coisa do serviço e a gente tem muito essa preocupação com as pessoas, com o cliente, a forma como a gente trata o cliente, como é o pós-venda, como a gente conserta óculos ou não conserta, enfim, como a gente resolve as dores de um consumidor, como a gente acolhe um consumidor e não tira vantagem dessa relação.